Fazer tudo no meu armário, aqui em cima dele fica o purificador, o tapoizinho que a minha irmã me deu, farinheiro, arroz, feijão, sal, açúcar. Em cima fica meu estapuê, que eu coloco arroz, aquele pretinho lá em cima é sal, aqui feijão, lá em cima açúcar, outro açúcar pequenininho. Nessa parte aqui, eu coloco minhas compras, ó gente, minhas compras ficam aqui dentro, eu preciso fazer compra. Nessa outra parte aqui, eu coloco meus pós-tempero, aqui coloquei a vinha, mas eu coloquei minhas patinhas, eu amo elas, aqui tem dois vinhos só. Nessa parte aqui, eu preciso fazer o cantinho do café, mas agora tá minha batedeira, minhas vaquinhas, meus pinguins. Aqui embaixo, nessas portas, é pra colocar panela, coloco panela três portas. Coloco panela, tapoé do dia a dia, vamos lá com a comida na geladeira, aqui dentro, né? Coloco as panelas, e tem um ralador de cenoura ali, ó. Aqui colocou. Panela, tampa, essas coisas assim. Nessa outra também, tem que passar meu ali dentro. Nessa parte aqui tá minhas panelas elétricas, arroz, panela de pressão. Olha, gente, pra disqueira fofinha, linda. Aqui tá meu negócio de tampar a comida no micro-onda. Tinha que ser rosa, né, gente? Aqui é meu micro-onda, o micro-onda. Essa parte aqui é pra colocar copo, copo, tigela, tigela, jarra de suco que tem ali. Nessa outra parte aqui, eu coloco o prato. Olha, gente, coisinha mais fofa. Olha, que coisinha lindinha. Tem que ser roda, né? Aqui nesses potinhos tem farofa, nesses eu tenho feijão. Um tá vazio. Aqui dentro tem feijão cru, que eu coloquei também. Minha tampinha, né? De tampar a comida no micro-onda. Essa parte aqui fechada, né? Que é o vidro. Fechou. Essa é a visão dele, tudo. Não dá pra filmar mais porque a cozinha é pequena. Aqui nas gavetas. Essa é a primeira gaveta, ó. Pegada de panela quente, tem que ser rosinha. Aqui dentro tá meus talheres, uma faca, ó, que faca linda. Uma peneirinha de peneira-suco. Um funil, que eu compro, mas tá aqui dentro, nem uso. É, concha, espumadeira, mais concha. Uma poela de colher, pra quando você tá cozinhando, né? Pra não sujar o ambiente, onde tá a colher. Onde você pôr pra pôr a colher, na primeira gaveta. Na segunda gaveta, uma baguncinha do dia-a-dia. Tem até esse alerinho que eu comprei e nem tô usando. Tem bombriu ali. Na terceira gaveta, pano de prato. Tem que ter mais pano de prato, mas tá no varal. E tem uns pra dobrar. Pô, aqui dentro que tá lavado, né? Assim é a minha visão do meu armário. Quem gosta, se inscreva, curta, compartilhe. Tchau, tchau. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.